Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês E hoje galera, hoje eu vim aqui gravar, e hoje galera, vim aqui gravar um vídeo pra vocês de game Então vamos lá Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês minhas duas casas Calma, e se vocês fizerem a parte 2, o que que eu faço? Eu pego, faço a pista aqui, que eu não fiz Né, que é a pista aqui, né, que vai pras casas Opa, deu um spoiler Spoiler E é isso, essas duas é as casas que eu fiz Isso aqui galera, era pra estar aqui do lado, né Mas não deu muito certo Então, ficou assim mesmo Então é isso, se vocês fizerem a parte 2, o que que eu faço? Eu faço A Como que chama aquela lá Galinha, como que chama aquela parte lá que é Ai, eu te juro por Deus que eu esqueci Eu vou tentar dormir aqui Já volto Com vocês falando o que que é, né, porque eu esqueci Ih, o tobogã Lembrei O tobogã dessa casa aqui, laranja Então vamos lá, pra primeira casa que eu fiz Gente, eu fiz tudo errado, porque tipo Aqui foi a porta, certo? E lá atrás, e foi a porta Sério, eu fiz tudo errado Entrando nessa primeira casa que foi com lã amarela Entrando aqui tem a parte do jardim Aí aqui tem a parte de leitura Aqui tem a parte da computação, né Aí subindo Tem a cozinha E aqui tem o meu quarto Que aqui é pra visita Aí aqui tem um bolinho Nada demais Parte estudiosa Que eu não sou nada E essa partinha aqui Tá bom, eu já sei Que eu só posso ir de um minuto Obrigada Aí descendo Vamos ter, né A parte laranja Certo? Que é lá do outro lado Que eu acabei de fazer também Aí a gente abre aqui Tem essa parte aqui Que tem os cactos Eu pus esse negócio aqui pra ele não crescer Aí aqui tem a TV Esse carpete Parte de computação Aí subindo Que não tem teto Tem um sofazinho Uma pontrona A TV A cama Parte estudiosa Que eu não sou nem um pouco A lã, né As flores Aí aqui tem A cozinha Que tem um bolo aqui na mesa A geladeira E o fogão E também tem A parte Do banheiro Né Que é essa daqui E a parte do banheiro Da laranja Que é aquela parte ali Que tá quando vai vir Aqui tem uma privada A descarga Aí aqui tem a parte De lava a mão E ali é o box Do banheiro Do chuveiro Aí saindo Que eu esqueci De mostrar pra vocês Tem Essa parte aqui Do Propos de iluminação Né Mas tudo bem O que eu tenho A privada É que essa aqui Eu esqueci de fazer O bolo A pia Mas tudo bem Então galera Foi isso Se vocês quiserem A parte 2 Eu pego E faço A pista Ah é galera Esqueci Que tem Essa piscina Aqui E o guarda É só Então se vocês quiserem A parte 2 Eu trago Aqui pra vocês Então comente Lá no No Comente Lá nos comentários Hashtag Parte 2 Que eu vou Estar trazendo Aqui pra vocês Que eu vou Estar fazendo O gramado O gramado Não É A pista E vou Estar fazendo O toboágua Dessa casa Laranja Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal No canal Ative o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo Então Beijos